E ooooh, galera, beleza? É o Curegui trazendo mais um vídeo de dicas de construção! E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um chalé da montanha, uma casa na montanha, beleza? Bom, e a gente vai começar fazendo uma marcação, gente. A gente vai fazer três aqui, tá? Aí a gente vai marcar mais, ó, um, dois, três aqui, aí um, dois, três aqui, beleza? Tranquilo? Aí a gente vai puxar aqui, ó, um, dois, três, beleza? Aí a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, beleza? E aí? E aí, Elquim? Ó, três, cinco, três, aí aqui, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí aqui, então, é um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, tá? Beleza? Tranquilo? Tá bom. E agora, Elquim? Agora a gente vem aqui, gente, ó, a gente vem aqui no meinho, ó, tá bom? Aqui é o meinho, acho que é o meinho, aí a gente vai medir, um, dois, três, um, dois, três. Aí vamos puxar aqui, ó, um, dois, três, beleza? Um, dois, três, beleza? Um, dois, três, tá? E agora, Elquim? Um, dois, certo? Um, opa, pulo o meio. Um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois. E a gente quebra isso aqui. Isso aqui, gente, é a marcação de como vai ser a minha casinha, tá? Tá? Mas isso aqui não vai ser onde a casa vai começar. A casa vai começar no alto. Ela vai ter uma basezinha de madeira sobre a qual ela vai ficar, tá bom? Essa parte branca a gente vai quebrar depois. Quando você tá aprendendo a construir, você precisa entender que duas coisas são necessárias. A primeira delas é a paciência e a segunda delas são os blocos de apoio, os blocos de planejamento. Pra você aprender a construir por conta própria, que é o que eu ensino aqui no canal, você tem que ter a consciência de que você vai ter que colocar alguns blocos pra quebrar depois. Se você é o tipo de pessoa que tá construindo e basicamente só quer ver os blocos que eu vou colocar e que eu não vou quebrar depois, você quer basicamente copiar a construção. Tem problema copiar? Não tem problema copiar. Mas copiando você nunca vai aprender a construir de verdade. E o objetivo aqui do canal é te ensinar a construir de verdade. Então, eu vou te mostrar como você vai fazer para planejar a construção e pra conseguir fazer a construção por conta própria, inclusive modificar algum detalhe e fazer do seu jeito. Portanto, eu vou te ensinar o processo de construção e não simplesmente fazer uma casa aqui pra você copiar. Então, atenção! Vai ter muita coisa que eu vou colocar aqui pra testar. Por exemplo, olha gente, vamos fazer assim, ó. Vamos ver como fica? Aí eu venho e faço assim, ó. Tá, 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 tá. Aí eu olho e falo, hum, eu acho que tá muito alto isso aqui. Vai dar problema pra gente depois. Vamos quebrar! E aí eu vou quebrar. Eu já tô avisando pra você não se iludir, porque se você quer só copiar, vai com calma. Vê o vídeo primeiro, vê o que eu vou fazer e depois você rever pra copiar, sabendo que tem algumas partes que são pra quem quer aprender de verdade e não só copiar. Então, essas coisas vão ter que ser colocadas pra depois serem retiradas, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer um piso nessa construção, que é sobre a qual ela vai estar apoiada. E aí é nesse momento aqui que a gente tem que testar, por exemplo, algum bloco. Eu já tava testando aquela hora que eu coloquei as escadas, tá? Eu não fiz aquilo em vão. É pra ver como que ia ficar a altura, se ia ficar numa posição boa, etc. Eu não gostei com a escadinha, então vamos partir pro slab aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar slab em volta de toda a construção. De toda a construção, Elcor? De toda a construção, tá? Por enquanto é isso aqui que eu vou contar pra vocês. Mas pro final, talvez a gente vá modificar um pouquinho essa parte menor aqui. Mas não se preocupa que não vai precisar quebrar nada nessa parte, pelo menos eu acho. Então vamos colocar isso aqui em volta, que é tipo uma basezinha, onde vai ter umas cerquinhas, tal, barará, 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 ou não, né? Talvez não tenha cerquinhas. Então vamos colocar isso aqui, tá? Depois a gente vai tirar a parte branca, gente. A parte branca a gente vai quebrar. Inclusive se quiser quebrar agora, pode quebrar já, mas eu acho que eu vou deixar aqui porque vai ser útil pra mim. Então feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a construir as paredes da casa. As paredes, Elcor, as paredes. Então vamos subir as paredes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, opa. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Hum, ok, Elcor. E agora? Bom, agora a gente vai passar esse bloco aqui. Vai passar esse bloco aqui. Beleza? De apoio. E vai pensar, qual é o bloco que a gente vai usar na parede da casa? O telhado eu sei que vai ser de bloco preto, tá bom? A parede eu queria usar alguma madeira, porque é um chalé nas montanhas, né? Então a ideia é que ele seja de madeira pra ele ser quentinho. Hum, mas qual madeira é? Eu vou pensar aqui, você pensa daí e a gente vê se a gente chega na mesma conclusão. Galera, nós vamos usar a madeira de jungle. Jungle, Elcor. Jungle. Tá? E aí, essa é uma ideia de janela, mas eu não vou usar essa ideia, gente. Eu vou quebrar isso aqui, ó. Eu vou fazer uma janela assim, ó. Assim, Elcor. Sim, vai ter uma janelona. Uma janela grandona, porque esse chalé vai ser chique. A gente vai colocar um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe aqui. Não, esse detalhe eu ainda não sei. Aqui a gente vai ter isso aqui. E a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai pegar as escadinhas aqui, ó. Não peguei as escadinhas? Escadinhas e slab. A gente vai usar muito escada e slab pra construir, tá? Eu recomendo que você comece a adquirir o hábito de usar a escada e slab, porque eles ajudam muito a fazer detalhes, sem necessariamente precisar fazer uma construção grande. Então eles vão ser seus amigos aí no dia a dia de construção, pra você fazer construções bonitas, sem precisar fazer umas construções gigantescas. Se você dominar o slab e a escada, você faz umas construções bem legais. Você consegue fazer no survival, porque ela não fica muito grande. E você vai achar uma boa forma de detalhar as suas construções, tá bom? Com escada e slab. Isso aqui eu vou tirar. Eu vou deixar essa própria madeira aqui. Pode ser. E outra coisa que ajuda você a detalhar e deixar bonito são cercas, gente. Eu vou pegar isso aqui, ó. E eu vou colocar um pouco de pedra. Por que que eu vou colocar um pouco de pedra? Bom, simples. Porque vai ter um pouco de pedra nessa construção, tá? A gente vai entender logo, logo, talvez como a pedra vai fazer parte disso. Ou não. Talvez a gente mude de ideia. Mas eu acho que um pouco de pedra não vai fazer problema pra gente, não, gente. Acho que vai ser até útil. Ó, galera. Alguns detalhes importantes. Eu já vou tirar isso aqui, pra já ver como vai ficar sem. Eu coloquei um pouco de pedra embaixo, na base. Tá vendo? Então, coisas que a gente vai mudando à medida que a gente vai construindo. Isso é outro aprendizado importante, tá? À medida que você vai fazendo a casa, você vai tendo mais ideias. E você vai acrescentando detalhes. Então, é importante que você tenha essa noção. De que algumas coisas você começa a fazer e você muda depois. Por exemplo, a cor da madeira. Aqui a madeira é escura. Aqui vai ficar escuro também. E vai ficar melhor se tudo for escuro. Outra coisa que faria muito sentido e que vocês vão ficar... Putz, é, o cor, meu Deus. É a gente trocar a madeira da borda ali da janela por madeira escura, gente. Porque daí vai ficar mais legal. Tá? E eu só sei que eu vou ter que trocar a cor da borda na madeira depois que eu fiz uma vez com uma cor e vi que não ficou tão bom. É por isso que é importante você ter paciência quando você quer aprender a construir. Pra que você, basicamente, troque as coisas que precisam ser trocadas. E não fique tipo, ah, que saco, que preguiça e tal, entendeu? Então, vamos trocar assim, ó. Pronto. Eu acho que assim ficou muito bonito. E o vidro que a gente vai usar pra fechar essa janela vai ser o vidro cinza claro. O que some no inventário parece que não tem nada, tá vendo? Parece que tá vazio. Aqui, ó. Fica cinza no cinza. Não dá pra ver porcaria nenhuma, tá? Então, vamos usar esse vidro aqui. Tá, então a gente fez uma fachada da casa. Sim, a gente fez uma fachada da casa, tá bom? E aqui, ó. E aqui as outras paredes. Vamos lá. Essas paredes aqui menores, gente, a gente vai fazer algo bem mais simples, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai seguir isso aqui. Vai fazer assim, ó. Pronto. Virou, pirou. Beleza? Tá? Aqui é a mesma coisa, então vamos puxar, 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 puxar. Tá? Aí virou aqui, ó. Prey, prey. Prey, 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 prey. Prey, 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 prey. Prey, prey, prey. Prey, 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 prey. Prey, 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 prey. Beleza. Virou. 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 Tá bom? Então, ó. Fizemos isso aqui. Fizemos isso aqui. Tá? É o cor e é agora. Mano, agora a gente pode deixar assim. Pode deixar assim por enquanto essa lateral. Aqui no fundo, você vai fazer agora por conta própria, sozinho, aquela janela. Ah, meu Deus, é o cor, eu não sei se eu consigo. Você acha que você não consegue? Eu já mostrei como faz a janela. O ideal seria que você conseguisse fazer por conta própria. Se você não consegue, tudo bem. Você pode rever a outra janela. Afinal de contas, elas são iguais. Então, se você ver como eu fiz uma, você pode ver como faz a outra. Tá, mas eu não sei ver, é o cor. Eu ainda tô aprendendo. Você tá aprendendo? Então, peraí. Então, vamos fazer assim. Vou fazer com vocês. Eu não lembro se era exatamente assim a posição. Acho que era mais pra baixo, né? Mas vai dar certo, gente. Tá vendo? Nem eu lembro como eu fiz. Então, a gente improvisa. Tá certo. Tá certo, era pra cima mesmo. Aí é que a gente vai, ó. Peraí, 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 peraí. Já era, ó. Fizemos, tá? A próxima vez, você vai fazer sozinho, pra ver se você pegou a mão. Porque outra coisa que é importante pra você aprender a construir, é você fazer uns detalhes por conta própria e confiar que vai ficar bom. E mesmo que fique diferente do meu, não quer dizer que ficou ruim, tá? Você pode construir do seu jeito. E construir do seu jeito é importante pra você perceber que você faz coisas boas também. Você não precisa só copiar o que os youtubers fazem nos tutoriais e achar que, tipo, a sua própria criação vai ficar feia. Não, faz do seu jeito também, vai ficar bom. Beleza? Ó, agora o que eu vou fazer é fechar tudo aqui dentro com essa madeira. Não, não vai ser com essa madeira, não. A parte interna, o piso, eu vou fazer com outra cor de madeira. Eu vou fazer com a madeira clara. Essa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a gente não vai falar de decoração nesse vídeo, mas, assim, eu sugiro que você use a madeira clara pra fazer o piso ou outro bloco e deixe a madeira de pinheiro pra fazer os móveis. Beleza? Então toda essa parte interna aqui, ó, que seria, né, o interior do cômodo, você faz de madeira clara. Prontinho, galera. Fiz todo o piso aqui. Tá vendo, ó? Dá pra ver bem pelas marcações, né, onde o piso fica. E aí agora a gente vem colocando os pilares, ó. A gente coloca os pilares. O. 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 Quatro de altura, Elcor? É o que tá aparecendo, né, gente? Ainda não tenho certeza da altura, mas acho que quatro vai ficar bom. Tá. E aqui você já vê claramente como que vão ser as janelas dessa área aqui, né? Vai ser igual essas aqui, gente. Ó. Vai ser assim, ó. Tranquilo? E essa Elcor é diferente. Essa é diferente porque eu fiz errado. É, eu fiz errado não, né? Na verdade eu fiz assim porque eu quis fazer assim. Mas eu acho que vai ficar melhor se for três, gente. Vamos mover isso aqui um pra frente. Então eu errei a contagem. Eu errei a contagem. Eu errei a contagem no começo. E agora eu cheguei à conclusão de que vai ficar melhor se eu mudar. No começo parecia bom, mas ao longo do processo eu percebi que eu tava errado. E aí eu tenho que ter a coragem de mudar. Porque é assim que a gente faz quando a gente é builder, entendeu? A gente vai construindo e a gente vai vendo se tá ficando bom. Se não ficou bom, a gente muda. Tá? Então assim, adquira essa tranquilidade de olhar, não gostar e fazer de novo. Tá bom? É isso que vai te permitir fazer boas construções. Ter essa paciência de aprender com seus próprios erros e de entender que durante o processo de construção você vai ter ideias. E aí algumas ideias são conflitantes com coisas que você já fez. E aí você vai querer mudar. Você vai querer mudar. E pra mudar você vai ter que quebrar. E pra quebrar vai dar trabalho. Você tem que estar disposto a quebrar, tá bom? Então é meio que isso. Ó, essa janela aqui vai ser diferente. Ela vai ser mais simplesinha nesse sentido. Ok? Tranquilo? Tá, e aí a gente já tem quase a parede da casa fechada, ó. Vou fechar aqui também. Certo? Pronto. E vamos fechar aqui. Tá. Beleza, Elcor. E agora? Bom, aqui falta fechar. Eu vou fechar tudo aqui. Pera aí. Galera, agora a gente vai fazer a divisória. O que é divisória, Elcor? Divisória é uma linha que você faz pra separar o primeiro do segundo andar, entendeu? E aí depois que você fizer a divisória, que você decide como que vai ser e onde vai ser o seu segundo andar. Então a nossa divisória vai ser aqui, ó. Assim. Tá. Então se a sua divisória ser aqui, ele vai passar uma parede aqui. Isso aqui vai subir mais um. Isso aqui vai subir mais um. É isso, Elcor? Talvez. Vamos testar. E aí aqui a gente pode fazer como a divisória. Vamos ver. Assim. Parece bom. Parece bom. Estamos testando, gente. Estamos testando. Tá? Então vamos fazer assim. Vamos fazer. Pera aí, prei, prei. Opa. Pera aí, prei. Tá. Então é que vem uma camadinha. É. Tá, tá. Por enquanto tá indo bem, gente. Pode ser que dê errado aqui. Pode ser que em algum momento dê errado e você perceba que essa não é a melhor divisória. E aí você vai ter que mudar o projeto. Fazer de novo. E quebrar tudo. Sim, é assim que constrói. É, moleque. Você achou o quê? Construir é fácil? Que é só pegar e copiar as construções e já era? Ou ver aquelas timelapse muito louca da construção surgindo do nada? Não, né, gente? Alguém projetou aquilo antes. Pra sair daquele jeito. E aqui eu tô olhando, por exemplo, que a gente pode ter um detalhe... Hum... Aqui é assim, ó. Por quê? Porque esse bloco aqui começou aqui embaixo, tá vendo? E aqui não vai ter um virado? Oh, moleque, aqui deveria ter um virado, né? Deveria ter um virado se a gente for seguir a lógica da construção. Então, temos que ter um virado. Isso é outra coisa importante, que é você aprender a seguir a lógica da construção, né? A construção, ela tem alguns padrões que você acaba fazendo e você esquece de respeitar eles depois. Se você fez um padrão, você repete ele ao longo da construção. Repete, faz igualzinho, tá? E aqui, gente, vai uma outra dica importante, que é o seguinte. Quando você fizer uma casa, você sempre imagina essa casa sendo formada por vários retângulos. Tá? Retângulos juntos. Então, isso aqui seria um retângulo. Isso aqui, ó. Pera aí que eu já mostro qual que é o retângulo pra vocês. Isso aqui, gente. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é outro. É como se fossem casas diferentes, só que uma grudadinha na outra. Então, elas estão conectadas, tá? E aí, você imagina como sendo construções diferentes, adjacentes. E aí, isso vai ficar mais fácil pra você fechar o telhado. Então, a gente vai fazer o telhado primeiro dessa maior aqui, que vai ser um telhado alto, porque essa casa vai ter um segundo andar dentro do telhado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro vir e fazer a marcação do telhado. O telhado, gente, ele vai ter uma borda. A borda vai ser de madeira escura e o preenchimento vai ser de madeira... Não, o preenchimento não vai ser de madeira. O preenchimento vai ser de bloco do nether. Bloco do nether? Uhum. Esse aqui, ó. Esse de olhinho do nether aqui. Por quê? Porque eu acho que vai ficar bom, gente. Acho que vai ficar bonito. Tá, e como que vai ser a borda dessa casa? Aqui é o cor? Não, gente. Porque aqui passa em cima. A borda, ela sempre tem que ficar um bloco pra fora, ó. Então, ela vai ter que ficar aqui, ó. Aqui, ó. Um bloco pra fora da camadinha. Tá, então, se a borda tá um bloco pra fora da camadinha, onde que ela começa? Aqui, ó. Hum... Então, ela começa dois blocos pra cima? Dois blocos pra cima. Então, vamos lá. Virou. Opa. Virou. Desceu. Virou. Desceu. Entendeu? Então, isso é importante pra você fazer a marcação. E eu falei que seria um telhado alto, né? Pra ser um telhado alto, a gente vai brincar com essa madeira aqui, ó. Que a gente já tá usando ela mesmo. E vai fazer assim. Então, você vai colocar as escadas pra fazer a curvinha, certo? E o bloco. O bloco. Aí, as escadas pra fazer a curvinha. Aqui, ó. E o bloco. Beleza. As escadas pra fazer a curvinha. Aí, ó. E de novo. Opa. Ô, caramba! Vamos. Aê. E aí, aqui. Virou. Virou. Aqui você pode colocar um bloco. Outro bloco. E aqui você pode colocar, sei lá. Uma escada bonita, assim. Vai ficar um chifrinho bonitinho. Tá? Ó, que telhadão bonito, gente. Olha que telhadão bonito. Nossa, esse telhado ficou gigantesco. Esse lado aqui você consegue fazer sozinho? Você acha que você consegue fazer? Ó. É dois blocos aqui. Aí, você começa assim. Vamos lá. Vamos fazer o comecinho com vocês. Ó. Aqui, ó. Virou. 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 Aí, você checa se ele vai passar aqui. Realmente, ele tá passando no lugar certo. Tá vendo? Beleza? Então, tá. Aí, agora é bloco, escada, escada, bloco, escada, bloco, escada, bloco, escada, bloco, escada, escada. Chegou no meio já? Ainda não. Bloco, escada. Aí, aqui, ó. Bloco, bloco. Aí, aqui a gente vai colocar bloco, bloco, bloco. Beleza? E esse ladinho aqui você vai fazer sozinho pra ver se você tá aprendendo a fazer, se você tá conseguindo fazer as coisas. Pronto, galera. Depois que você fez essa parte, você pode vir aqui, ó. E você só vai seguir esse padrão. E vai fechar tudo. Detalhe, presta atenção. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui vai ter outro telhado. A gente vai quebrar esse pedaço depois. Então, eu já tô avisando. Ah, Elcor, então por que você já não faz a versão final pra eu copiar? Porque não é assim que constrói. Eu quero te ensinar a construir de verdade. Então, assim, eu tô te ensinando uma técnica pra você construir tanto copiando essa construção, quanto fazendo do seu jeito. E a melhor forma de você fechar um telhado é dividir a casa em retângulos, fazer primeiro esse telhado aqui, e depois na hora que você for fazer esse telhado menor, você vai quebrar um pedaço desse telhado que tá feito. Se você não quiser fazer o telhado inteiro, você pode fazer só a borda, que nem eu fiz aqui, e já medir essa borda aqui, ó, que a gente pode fazer isso, e ver onde elas vão bater. Aí você faz o preenchimento inteligente. Mas, de qualquer forma, desse lado aqui a gente vai ter que fazer o preenchimento completo já. Então, eu já vou colocar aqui, ó, esse lado aqui. Eu vou preencher tudo, basicamente seguindo a borda. Eu só vou mostrar pra vocês onde vai ter a escadinha. Nesses dois primeiros é a escadinha, e eu costumo preencher o resto com bloco, gente. Eu não fico preenchendo com escadinha tudo, não. Dá mais trabalho, a escadinha é cara, a menos que você use o cortador de pedra, né? E o resultado é quase o mesmo. Principalmente em telhado grande, é igual o resultado. Então, vamos preencher tudo aqui desse lado, tá bom? É só seguir a borda, tá vendo, ó? Sempre coloco o 2 de altura aqui, e preencho. Então, atrás da escadinha eu coloco o bloco. Se você quiser colocar a escadinha atrás da escadinha, você pode. Beleza, gente, fiz aquele lado. Agora, vamos fazer esse formato do telhado aqui, né? Lembrando o seguinte, ó, o que a gente tinha aqui, ó, a gente descobriu que... Ixi, Maria, pera, tem um detalhe errado aqui que eu não terminei, né? Ahn... Não, tá errado não, gente, tá errado não. É assim, ó. É assim, tá certo. Tá? Aqui eu acho que eu nem fiz, não, aqui é diferente. Então, a gente vai fazer esse detalhe aqui, gente. Então, vamos fazer assim, ó. Se eu não me engano, era assim, né? A gente fazia... Eu não me lembro mais como era. Eu acabei de fazer e já esqueci. Por que que eu esqueço? Porque eu não tô copiando. Tem gente que é boa em copiar e aí vai lembrar exatamente como era. Eu tô recriando o detalhe. Porque existe uma lógica nas construções. Então, assim, eu não preciso me preocupar em copiar. Porque eu conheço essa lógica, entendeu? E aí eu refaço. Então, a gente vem aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui... Ixi, Maria, eu não sei mais, gente. Não, era assim, ó. Era o do meio. Tá? Então, esses dois aqui tem? Esse aqui não tem, mas esse aqui tem. Ah, será que era assim? Gente, é só olhar. Vamos olhar, vai. É, é isso aí, gente. Tá certinho. Tá? Então, tem essa bordinha aqui. Aqui, como que a gente vai fazer a bordinha, Elcor? Ah, Elcor, mas a bordinha... Ah, é verdade. Ela começava embaixo. Então, ela vai começar aqui, ó. Pre, pre, pre. Aqui, ó. Pre, 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 pre. Tá? Aí, aqui, a mesma coisa, gente. Pro, 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 pro. Pro. E aqui, pro, 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 pro. Elcor, por que você não fez essa parede? Porque aqui vai ter uma porta, gente. Então, eu já tô deixando em aberto aqui pra fazer depois. Então, pronto. Temos aqui a divisão. Ah, o I, o que a gente vai fazer? Vai passar essa camada de blocos aqui. Beleza. Tá? Passou. E o que o Elcor vai fazer desse lado? Gente, desse lado aqui, eu vou fazer um telhado, mas eu vou fazer um telhado menor. Como que vai ser esse telhado menor, então? Mesma coisa, tá? A gente vai subir aqui pra fazer a medida de onde o telhado vai bater. Eu já sei onde ele vai bater, tá bom? Então, eu já vou usar o meu conhecimento prévio aqui, ó. Uh! Eu já sabia que ia dar aqui, né, gente? A gente já tinha feito um lado. Só que esse daqui não vai subir com escada e bloco. Ele vai subir só com escada. Eu quero que ele seja um telhadinho menorzinho. Tá bom? Então, ele é um telhadinho mais cotoquinho. Então, vamos colocar aqui. Aqui é o meio, né? Aqui é o meio. Aqui a gente vai colocar um bloco e colocar o mesmo chifrinho que a gente fez nos outros ali, tá? Então, vamos lá. Um, dois. Aí, aqui, ó. Prey, 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 prey. Beleza? E aí, vamos fechando aqui, ó. Prey, 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 prey. Legal! Fechamos. Fechamos o telhado. E agora, Elcor, agora a gente vai preencher, gente, com a escada, tá? Essa lateralzinha a gente já pode preencher. A gente vai preencher aqui. Vai preencher aqui. Certo? E, prestem atenção, agora é a sacada de fechamento do telhado. Aí, a gente vai preencher a parte de cima também. Aqui eu já sei que eu tenho que quebrar, tá vendo? Tá? Aí, aqui, eu vou vir com o bloco, porque eu acho mais fácil, acho que fica bonito também. Eu venho com o bloco até aqui, ó. Eu não sei onde o bloco vai parar, não. Mas eu sei que ele vai seguir esse padrão até algum momento. Então, eu puxo até um determinado momento. E aí, esse momento que ele para, a gente vai descobrir quando a gente fizer o outro telhado. E aí, a gente vai usar a técnica de um telhado encontra o outro. A técnica do telhado encontra o outro serve pra você descobrir como fechar o telhado. Tá? Então, a gente vai usar ela. Inclusive, gente, aqui, ó, esse buraquinho, também tem aqui o bloco preto, viu? Eu não tô colocando, mas se vocês forem ver, ó, faz todo sentido colocar ele, tá? Então, eu já vou colocar aqui onde faltou. Pronto, gente, fechei. Aí, agora é a hora que o telhado se encontra, ó. Eu venho puxando, encontrou. Puxo, 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 puxo. Puxo, encontrou, eu tiro. Puxo, puxo, puxo. Puxo, 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 encontrou, eu tiro. Puxo, 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 puxo. Puxo, puxo, encontrou. Não tirei porque já tava encontrado, né? Puxo, 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 puxo. Puxo, puxo, encontrou. É isso, gente. Aqui eu coloco o bloco. Oh, meu Deus. É isso, gente. É tranquilo. Fechar telhado é fácil, ó. Puxa, puxa, puxa. Aí, puxa, puxa, puxa. Encontrou, não vou pôr. Puxa, puxa, puxa. Encontrou. Puxa, 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 puxa. Puxa. Encontrou. Puxa, puxa, puxa. Opa, puxa, puxa. Aqui, ó. Puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Beleza? Tá? Aí, ó. Puxa, 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 puxa. Uh, passou direto. Passou direto, então acabou, gente. Já fizemos o fechamento do telhado ali e o encontro das partes. Agora é só fechar normal aqui. Fechei. Aí, ó. Tá certinho lá em cima. Bloquinho, bloquinho. E aqui, ó. Bloquinho. Prontinho, gente. Os telhados estão fechados. Agora eu vou te contar um negócio. Essa casa, ela é um chalé. Ela vai ter uma varandinha. Como assim é uma varandinha, Elcor? Só essa de varandinha. Tá vendo a posição desse pilarzinho aqui? A gente vai copiar ela aqui, ó. Tá? E vai puxar isso aqui até aqui na frente. Ô, meu Deus, Elcor. Você não me contou isso no começo. Não, gente. Eu não contei isso pra vocês no começo porque eu tive essa ideia depois. Então, à medida que você vai construindo, você vai tendo ideia, você vai mudando as coisas. Então, a gente vai puxar aqui. E agora a gente vai puxar prei, prei. Prei, 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 prei. Opa. Prei, 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 prei. Beleza. Ah, e, gente, o que a gente vai fazer? Vai colocar um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui. Tá bom? Aqui a gente vai fechar tudo com madeira de fora mesmo. Porque essa parte de fora é com a madeira de pinheiro. A parte de dentro, que é o piso, né? Que é onde vai ter móveis. Que eu sugiro que você faça com outro bloco. Pode ser com a madeira clara. Pode ser com o Diorito, Andresito. O que você quiser. E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cerca e vai fazer um bagulho assim, ó. Vai subir isso aqui, ó. Eita, prei. Eu tô colocando os blocos tudo errado. Vai subir aqui assim, ó. Eu falei da pedra, né? Vamos ver se a pedra encaixa aqui um pouquinho. Eu acho que até vai encaixar, gente. Oh, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Tá? E aí? Aí, moleque! A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer essa... Essa coisa descer um pouco mais. Um pouco mais, é o que mais vai tampar esse detalhe. Hum... True. True. True, gente. Vai tampar o detalhe. E aí? A gente tampa o detalhe? A gente não tampa o detalhe. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer um novo todo. A gente vai pegar, então, o slab aqui, ó. Tá? A gente vai tampar o detalhe? A gente vai tampar o detalhe. Mas a gente vai tampar o detalhe com elegância. Como assim? Com elegância, é? A gente vai tampar o detalhe fazendo isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá certo? Tá errado. É aqui, ó. Assim. Tá? Aí a gente vai pegar o slab do bloco preto. Aqui, ó. Slab do bloco preto. E vai fazer isso aqui, assim, ó. Ó. O Elcor, mas tá fazendo alguma coisa errada, porque a porta não tá centralizada com o bagulho. Verdade, gente. A porta não tá ficando centralizada com o bagulho. É agora. Agora, agora, a gente vai mudar a porta de lugar. Ah, moleque! A gente vai mudando as coisas conforme a gente vai construindo. Falei pra vocês. A porta vai ficar aqui, ó. A gente vai tirar esse pilar aqui. A gente vai colocar a porta aqui no meio. Pronto. Assim, ó. Aqui vai ficar a nossa porta. Tá bom? É bom que a nossa fachada da casa fica até mais aberta, ó. Fica mais bonitona. Tá. E aí, aqui, gente, tem que ter uma escadaria. Então, a gente vai colocar uma escadinha pequenininha ou uma escadinha mais monumental? Acho que uma escadinha pequenininha combina mais com um chalézinho, viu? Vou colocar uma escadinha de pedra, assim, ó. Bonitinha, assim, ó. Pronto, gente, ó. Tá muito cotô, Kaelco. Eu quero maior. Quero maior? Então, vamos pôr maior. Pôr maior, assim, ó. Pronto, ó. Não tem problema. A gente põe aqui, ó. Se é maior, a gente põe maior. Pronto, pronto, ó. Ficou mais bonito? Você acha que tá melhor? Tá ótimo. E aí, já que a gente fez assim, a gente vai colocar isso aqui, assim, ó. Ah lá. Ah lá. Como as ideias vêm fluindo, gente. Então, assim, quando você estiver construindo, você teve uma ideia diferente, você testa. É isso que vai deixar essa construção bonita. É testar as ideias. Olha que fachada bonita. Mas a fachada já tá pronta? Não tá pronta ainda. Aqui a gente vai fazer um paranauê, que é isso aqui, ó. Vou aproveitar isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o bloco preto e vai fazer um detalhe. Aqui, ó. Com as escadas. Aqui, ó. E com isso aqui, ó. Com a cerquinha. Não com a cerquinha, não. Com o tijolinho. E aqui embaixo, a gente pode fazer assim, ó. Opa. Pronto. Entrada bonitinha. Ah, eu acordei fofo. Posso fazer diferente? Posso fazer curvado? Posso fazer redondo? Posso fazer maior? Pode fazer do jeito que você quiser, cara. Fica à vontade. A construção é sua. Beleza? Então tá. O que mais que a gente pode fazer agora? Agora a gente tem que fazer o fechamento desse telhado aqui. Vamos fazer o fechamento do telhado? Bora, Kim? Tá. Qual é o bloco que a gente vai usar pra fazer o fechamento do telhado? Eu gosto, gente, de sempre trabalhar o fechamento do telhado com outro bloco. Então eu acho que esse bloco pode cair bem. Vamos ver. Né. A gente pode usar o mesmo, tá? A gente pode usar o mesmo. Mas acho que com o mesmo vai ficar meio sem graça. Vamos usar o descascado, ver como fica. Ele é estranho, né? Ele é muito verde. Bom, mas... Eu vou dizer que talvez combine, gente. Porque ele é meio esverdeado, né? Talvez tenha uma sensação de coisa úmida, coisa fria. Não sei. Vamos testar. Você pode usar o bloco que você quiser. Eu tenho muita vontade de usar o... O diorito aqui. Eu sempre faço a parte de cima de diorito nas minhas casas. Porque ele é um bloquinho branco, ele fica bonitinho. Eu acho fofo. Mas é importante a gente também usar uns blocos diferentes do convencional. Então já que eu sempre uso o diorito, vamos usar um bloco diferente, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer aqui, mano? A gente pode fazer um janelão, como a gente tem no de baixo. Tá? Eu acho que ficaria bonito fazer um janelão. Mas seria um janelão redonde. Assim, ó. Redonde. Só que pra fazer um janelão redonde, a gente teria que descer isso aqui assim. Não ficou ruim. Não ficou ruim. Mas eu acho que... Não sei. Não sei. Estou testando padrões, gente. Testando padrões. Porque aqui a mágica é sempre testa, 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 testa. Testa muito. Ó. Bloco. 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 Opa. Bloco. Bloco. Aí. Slab, 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 slab. Olha. Vou te dizer que eu gostei do resultado. E aqui dá pra gente colocar uma janelinha também, viu? Uma janelinha. Inclusive. Vamos colocar esse detalhe aqui, ó. Que eu adoro colocar nas minhas construções. Que é essa lateralzinha de madeira escura aqui, ó. Pra deixar meio medievaloidezinho, entendeu? Como se fossem aquelas ripas de madeira que eles colocavam nas paredes pra dar sustentação. Ó, que bonito. E essa casa tem dois andares nessa parte, né, gente? Aqui eu acho que não dá pra fazer um segundo andar, não. Acho que fica muito apertadinho. Na verdade não dá uma parte... Oxe, tá apertadinho, não. Dá pra fazer. Ô, louco. Então vamos colocar aqui a parte de trás do vidro. Ó. Ó, que chalézão, hein? Ô, mal grande essa casa. Olha. Nossa, que bonito. Tá, e o que a gente vai colocar aqui? A gente pode colocar vidro, gente. Tá? Fica bonitinho também. Ou a gente pode colocar uma coisa diferente. Que é o bloco de iluminação. A gente pode colocar isso aqui assim, ó. Como a casa é bem grandona, eu acho que nas casas grandes fica bonito esse tipo de detalhe aqui, ó. Tá? Fica bonitinho. Aquela iluminação. Não vou nem usar lanterninha. Nem aproveitar 1.16. E o lado de trás a gente vai fazer a mesma coisa, então, né? Já que a gente chegou num bloco que ficou interessante. Aí já tem um padrão que ficou interessante. Aqui tem que colocar bloco, né, gente? Beleza. Vocês conseguem fazer essa parede de trás sozinhos? Ou vocês têm dificuldade? Eu vou contar pra vocês a técnica. Vocês viram que eu não fiz a janela. Eu não deixei o buraco primeiro, tá? Eu nem expliquei isso. É tão natural pra mim fazer as coisas pra depois quebrar. Porque é o jeito certo de construir. É o jeito mais fácil de você projetar a construção. É fazer pra depois quebrar. Que eu não expliquei pra vocês. Ó, eu primeiro fiz tudo. Eu fiz a parede inteira. Aí eu vim aqui e eu quebrei. Vocês repararam que eu fiz isso? Eu nem expliquei que eu fiz isso. Porque é muito de boa. Eu sempre faço desse jeito, gente. Eu sempre faço desse jeito porque é o jeito mais prático que tem pra você planejar a construção. Tá bom? E é por isso que eu faço assim. Eu primeiro faço tudo. Aí eu saio quebrando. É como se eu estivesse esculpindo a construção. Eu faço as paredes, eu faço as estruturas, eu volto, quebro, refino, melhoro. Esse é o processo. Então eu recomendo que você faça assim também. É o melhor jeito que eu vejo pra você aprender a construir. Você que quer pegar a mão, quer pegar a prática, quer aprender a fazer umas coisas bonitas. Faz nessa técnica de ir esculpindo a construção. Funciona muito bem, gente. Muito bem. Gera uns resultados maravilhosos. Olha aqui a janela. Tá saindo aqui, ó. Com cuidadinho. Pá. Bonita. Beleza? E agora a gente vem para os cercoles. Então vamos colocar as cerquinhas aqui. Cerquinha, 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 cerquinha. E aí a gente tem que pegar a trapdoor, né? Que tava no meu inventário, mas sumiu. Você pode usar essa trapdoor aqui também, gente. Vai ficar legal. Eu acho que vai combinar com a construção. Só que ela some, porque ela é da mesma cor da madeira, né? Se você quiser algo mais discreto, você põe ela. Se você quiser algo que chame mais atenção, você põe essa aqui. Ok. E agora só falta essa fachada aqui. A gente não vai ter nem dúvida de como a gente vai fazer, né, gente? A gente já sabe como a gente vai fazer, porque a gente acabou de fazer uma grande. Essa aqui é só uma versão menor daquela fachada. E mesmo na pequena, vale a mesma ideia que o Elcor acabou de usar. Eu faço tudo primeiro. Aí eu venho aqui e abro a janelinha. Aí eu vou fazer isso aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Eita, preola, dedo torto. Olha aí, que dedo torto, gente. Aqui, tá bom? Aí aqui eu vou colocar os vidros, né? A gente faz tudo com vidro nessa casa. E aqui eu vou colocar a nossa iluminação bolada, que a noite faz uma diferença do caramba isso, viu, gente? Fica bem bonito essa parte aqui. Ó, pronto. Beleza? Tranquilo. Mano, acabou o chalé, Elcor. Olha, gente, eu diria pra você que o chalé tá pronto. Agora tem umas perfumarias que eu gosto de colocar. Eu gosto de fazer uns detalhezinhos aqui, entendeu? Colocar umas cerquinhas aqui em volta, assim, pra ficar mais bonitinho. Como realmente se fossem aquelas ripinhas de madeira. Outra coisa que dá pra colocar aqui nessa casa vai ficar bem bonito. Tá? No Windows 10 fica um pouco diferente, porque fica um buraquinho, né? No Bedrock. Meu Deus, mano, o que eu tô fazendo? Pera aí. Eu quero colocar a plaquinha, gente. Cadê a plaquinha? Aqui, ó. Eu quero colocar a plaquinha, tipo, fazendo a linha da tal madeirinha que eu falei, entendeu? Olha. Nossa, ficou muito bonitinho com a plaquinha. Ó. Ó. Ó, que bonito, gente. Aqui, será que fica bom? Não, aqui não, porque aqui já tem a linha divisória. Mas, cara, eu adorei. Pena que a plaquinha não vai dar pra colocar em todas as partes. Tipo, nessas curvaturas, assim, não dá pra pôr. E aí, onde não dá pra pôr, o que você faz? Você inventa. Sei lá, inventa alguma coisa. Ó, com o bagulhinho ali. E aí, a gente pode... Agora eu vou pegar uma lanterninha, gente. Vou pegar a lanterninha. A gente pode colocar uma lanterninha ali de cantinho. Aqui dá pra colocar a lanterninha também, tá? Eu recomendo que você ilumine bem a sua casa em volta. Principalmente porque é uma casa meio que de campo, né? Do frio e tal. Vai ficar bem bonitinha se ela tiver bastante lanterninha e tal. Vai ficar bonito. Então, eu vou colocar as cerquinhas em volta de tudo. Beleza? Eu vou tirar também os blocos brancos aqui da base. Colocar a pedra com esse detalhezinho. E a gente já vai ver como vai ficar isso aqui. Ah, e tem outro detalhe que eu vou fazer também. Eu vou dar uma mini ambientada aqui pra ficar mais bonitinho. Porque não tem nenhuma árvore. Não tem porcaria nenhuma, né? Então fica meio sem graça o ambiente. O ambiente faz toda a diferença pra sua construção ficar bonita também, viu? Galera, terminei de fazer a ambientação aqui, ó. Algumas árvores customizadas, um jardinzinho, pá, pra ficar bonito. E pra finalizar a construção, a gente precisa de uma porta. E tem um detalhe que, tipo, eu gosto muito em relação à porta, que é uma besteirinha desnecessária, mas é uma besteirinha que faz a diferença. Inclusive faz a diferença nas janelas também. É que aqui eu não entrei no... Caramba, mano, eu não peguei o bloco, moleque. Vem cá. É essa besteirinha aqui, ó. Tá na janela. Eu gosto de fazer também, mas se a gente fizer não vai funcionar. Que é isso aqui, ó. Na parte de cima dá pra fazer. Deixar uma profundidadezinha assim, ó. Uma diagonalzinha assim, ó. Tá? Aqui embaixo se eu tirar não vou conseguir colocar a plaquinha. Mas isso é bobeirinhas, gente. Bobeirinhas do Elcor. Em outros tipos de construção isso faz bem mais sentido, porque dá uma profundidade de parede. Mas dessa aqui não precisa, porque ela já tá linda demais, cara. Deixa eu só ver um negócio dessa porta. Eu acho que como já tem esse detalhezinho da fachada, Essa porta pode ficar mais pra fora. Não, não pode não. Tava ótimo do jeito que tava. É nóis, assim, ó. Fechou, valeu. Tá? Não é a porta que eu acho mais bonita do Mine. Eu gosto mais da porta de pinheiro. Mas essa construção ficou bonita demais, gente. Olha que chalézão na montanha, que bonitão. Uma bela de uma casa, ó. Ó lá, ó lá. E não é difícil de fazer. Ela é grande, ela provavelmente vai dar um trabalho pra fazer. Mas basicamente só vai madeira. E se você não quiser usar o bloco preto no telhado, você pode fazer o telhado inteiro de madeira de pinheiro, gente. Vai ficar bonito também, tá? A borda de madeira escura e o preenchimento de madeira de pinheiro. Afinal de contas, a gente só usou madeira de pinheiro na base. Então vai ficar legal se usar no preenchimento. O que eu tinha pra ensinar pra vocês hoje é isso. É essa coisa de tentativa e erro. É essa coisa de testar padrão. É isso que vai fazer você construir bem. E aqui tem algumas ideias pra você adquirir técnicas de construção. E também pra se inspirar. Quer fazer uma casa igual a essa? Fique à vontade pra copiar, beleza? Vai vendo os vídeos aí aos pouquinhos. Passo a passo. Que você consegue fazer igual. Mas eu convido você a fazer o seu jeito. Do seu modo. Então dá uma modificada nela pra fazer do seu jeito. Eu acho que vai ficar bonito demais. E é isso. Muito obrigado pra você que viu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com seus amigos. E mostrar o canal para outras pessoas que provavelmente possam ter interesse em aprender a construir. Vai me ajudar demais. Mais. É nóis então. Falou, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma